Me dá amor, fica pra mim o teu sabor Diga, Senhor, o que queres então de mim? Te irá comigo, eu te perdo de vez Senhor, dá logo a dar Me dá amor, fica pra mim Liga, Senhor, o que queres então de mim? Liga, Senhor, o que queres então de mim? Oh, Senhor, dá esperança Mas é mais fácil Agora A dança Eurofónica Sem comer de pique, pode ser que no exame Sem comer de pique, a sua força, a sua força, a sua força Não quero mais essa coisa, a sua força, a sua força Não quero mais ser A CIDADE NO BRASIL Aplausos